Ele não recebe ordens e nem é mandar a dor Pois ele mesmo é quem manda e faz como ele quer É juiz que julga todos sem ser subordinado Nunca se sentiu cansado, assim só ele é Eu não tenho substituto nem defiador Não deve pra ninguém, não acha cobrador É absoluto e não é nem nada A sala do universo inteiro é escritório dele Não existe fila pra falar com ele Atende todo mundo, senhora marcada Diga, esse é o meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora O sol perde a claridade e perto diz a glória Diga! Não se rende, não se vende, ele é superior O futuro da ciência ele já domina E na medicina ele é professor Não faz aniversário porque não existe data do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é aluna dele Não usa calendário, não precisa secretários Pra agitar seus planos Não depende de conselho de seres humanos Toda honra, toda glória, seja dada a ele Pra ele, por ele, com ele, só dele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele Pra ele, por ele, com ele, só dele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele Esse é o meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora O sol perde a claridade e perto diz a glória Esse é o meu Deus Não se vende, não se vende, ele é superior O futuro da ciência ele já domina E na medicina ele é professor Não faz aniversário porque não existe data do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é aluna dele E não usa calendário, não precisa secretários Pra agitar seus planos Toda honra, toda glória, seja dada a ele Pra ele, por ele, com ele, só dele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele Pra ele, por ele, com ele, só dele Aqui ou em qualquer lugar Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele Esse é o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Falando